Era uma pirâmide, usava o meu dinheiro, porque eu levei 678 reais na tora, para não dizer no... Perdi, eu perdi, só eu perdi 678. E quantas outras pessoas? É como disse o doutor Joacir, o crime aqui no Brasil compensa, a impunidade compensa. Não vai acontecer nada com um cara desse. E o doutor Joacir lembrou muito bem, esse camarada destruiu, foi sonhos. Quantas pessoas, família inteira, para visitar um pai, para visitar um filho, para visitar uma mãe, para visitar... E agora ficou aí, com as suas economias, na mão do estelionatário, de um ladrão, que ainda tem as insensateis e a disfacateis de dizer que só pode cumprir com as obrigações desses organismos públicos a ajudar. Quer dizer que além desse fio de uma égua roubar todo mundo, que é um fio de uma égua mesmo, tem que dizer isso, esse povo roubar, está solto, está com o nosso dinheiro no bolso, está com a grana no bolso, e muita grana. Porque eles estão com a grana no bolso. Porque foram 700 mil pessoas lesadas. 700 mil pessoas lesadas. E vai lá para uma CPI e não sai de lá preso? O cara deixa ele ficar preso. Tinha que pegar até os botão da cueca dele, se tivesse essa samacassão, para tirar, para poder devolver para o povo aí. Onde é que nós vamos parar? Onde é que vem aqui e dá tombo, fica por isso mesmo? O meu foi isso, 778 reais, é pouco, é pouco, mas suado, dinheiro meu. Aí vem um desgraçado desse, acaba roubando todo mundo, ainda vem pedir para o governo ajudar? Não, é um vagabundo, dum ladrão, e a impunidade nesse país é uma escrescência. Um cara desse, ele e os outros, eles tinham que estarem presos. Muito bem, ontem eu almocei com o executivo de uma grande empresa aqui de Rondônia, e ele me falando isso, eu disse, pô, senhor, eu fiquei dois anos programando uma viagem, 8.200 reais o Arnaldo, que ele investiu nisso, uma viagem fora do país, ele, a esposa e dois filhos. Essas são dois, três milhas. E ele levou o tombo e disse assim, ó, eu acho que esse dinheiro já era. Mas não vai, claro que sim. Dois anos juntando e comprando. Zé, por favor, o seu comentário. Olha, na verdade ali, ele pediu desculpa, ok, desculpa não cola, desculpa não paga conta, mas eu sou mais o governo brasileiro em investir, não desde três milhas, do que investir na Venezuela, de que alimentar os países lá. Pra falar, abobrinha, se lá no raio que eu... É, investir em países pra depois irrigar campanhas, como hoje da Lava Jato, Buiu, ó. Que conversa, ó, o negócio, vou fazer igual a você, o comentário não é esse, tá falando sobre um, dois, três milhas. Tá dentro do comentário, né? Não, não tá dentro do comentário, não, você tá fora do comentário. Tá dentro do comentário. É até um desrespeito seu para quem tá perdendo dinheiro por isso. Eu tô falando dinheiro. Ó, não tô falando de Venezuela, não tô falando nada não, rapaz. Tá dizendo, é melhor investir pra recuperar o dinheiro seu, do povo brasileiro, de que tá dando dinheiro pra países. Eu tô falando isso. É que você não presta atenção, você tem déficit de memória. Você é lunático. Mas vamos lá. Então, eu prefiro. Agora, o deputado Caveira ali foi interrompido por um petista que tá defendendo a um deles, três milhas, hein? Para com isso, Azem. Para com isso. Deixa de mentir. Você prestou atenção? Não, não precisa entender, ó, o camarada tá lá e, inclusive, o deputado Caveira faltou com respeito, faltou com respeito, porque advogado pode falar em qualquer canto. E o cara lá tava defendendo o cliente. Nesse aspecto, se eu sou advogado do cliente, eu também falaria... Aquele advogado é militante do PT. Não, o advogado... Vai terminar o... Vai esperar o horário. Aí, vou parar isso, porque o advogado pode falar, não pode ser interrompido. Dá um parê, não dá. Arnaldo, por favor, Arnaldo. Não dá. Por favor. O Zezinho tem que levar o cara a petir. Para com isso, Zezinho. Querendo lacrar aí, rapaz. Tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos lá, Zezinho, conclua. Como? Não tem como, não dá. Como? Eu tinha ele, parou. Vamos variar. Parou de mentir. Samuel, por favor, seu comentário. Um minuto. Eu sei que o que eu vou dizer aqui vai cortar o coração das pessoas que levaram prejuízo. Mas a grande verdade é a seguinte. Quando se tem um sistema piramidal, é só uma questão de tempo para o prejuízo vir à tona. Não tem como, pessoal. Uma pessoa quer ir para o Emirado dos Árabes, que nesse exato momento agora vai pagar cerca de 10 a 12 mil reais numa passagem de ida e volta a mais 10, 12 mil. De 20 a 24 mil reais e tu querer comprar essa mesma passagem por 6 mil reais daqui a 3, 4 meses. Faltou inteligência mesmo. É verdade. Vai naquela onda, sistema piramidal, todo mundo falando. Vamos, vamos, vamos comprar, vamos comprar. Você cai no engordo. Eu posso sentar e cair no engordo. Perfeitamente, Arnaldo. E é para vocês dizer, até uma pessoa experiente, treinada, como o doutor Arnaldo Lourenço, né? Foi e também caiu no golpe. Então, a primeira coisa que tem que fazer. Num passado não muito distante, uma pessoa com a qual eu amo muito, entrou num negócio aí tal de Tlex Free. Rapaz, eu cheguei para o camarada e falei, não é, que isso é roubado, não sei o quê. Aí vieram com o negócio de Volpe. E, geralmente, quem lidera esse tipo de movimento no sistema piramidal são pessoas fracassadas. Tu bota ele de cabeça para baixo, não sai um real do bolso, mas o cara é falando de Bitcoin 24 horas, que não sei o quê, que é milionário, que não sei o quê. Chega a dar nojo. Parece aqueles camarada religioso demais que fica te perturbando na tua casa. Fanático. E aí as pessoas caem no golpe. Então, quando for uma empresa séria, saber como é a demanda dela em processos judiciais, infelizmente, não vai ser possível indenizar essas pessoas que foram vítimas. Inclusive, próprios advogados, o doutor Ricardo Frota, aqui no Jardim de Londres, não estão nem querendo pegar esse tipo de ação, porque sabem que é aquele famoso, né? Ganha, mas não leva no final. E que fique de alerta a todos os consumidores do Brasil para que não caia nesse tipo de golpe. E esse cara, de fato, é um velhaco, mas infelizmente, Cícero Moura, a pena vai de um a cinco anos. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai ver esse indivíduo e os seus sócios presos pelo crime de estelionato. A não ser que tenha vários outros tipos de penais. Ricardo, um minuto. É, olha, até o Arnaldo, que é uma pessoa já vivida, tem quase 75 anos, caiu nesse golpe. Você falou da tua irmã também, aqui e agora, que sua mãe e outra? Mas ela é nova, ela caiu também. Ela é nova. Eu perdi 600 e pouco, você falou que ela perdeu 8 mil. Mas ela é nova, estou falando assim, você que é uma pessoa experiente, idosa, caiu num golpe, então imagina milhares e milhares de brasileiros. Agora, essa empresa, ela pediu recuperação judicial, ou seja, ela vai ficar seis meses aí sem pagar nada pela justiça. A justiça autorizou, ela falou, seis meses, não adianta você cobrar, você tentar alguma coisa que não vai receber. Por seis meses, ela está amparada pela justiça a não pagar um real para ninguém. Após isso, ela vai ganhando tempo, né? Ou seja, o cara vai embora do Brasil. Resumidamente, não, sinceramente, eu concordo com o Samuel, é prejuízo. Não adianta esperar, vai passar um ano, dois anos, três anos. Se você parcelou, tenta cancelar esse parcelamento aí para você não ter um prejuízo muito grande. É isso. Entendeu? É o que você pode fazer nesse momento. O Arnaldo aqui, Ricardo, vai vestir com vocês. Senhores, senhores, sem debate, já estourou o horário. A gente iludir vocês, que vai recuperar esse dinheiro, não? Porque não vai. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ter respeito com o telespectador. Dificilmente você vai conseguir reaver esse dinheiro. Minha irmã tomou um tombo também. Pedro teve um prejuízo aí de mais de cinco mil reais. Então, assim como ela, milhares e milhares de pessoas. Eles praticaram o estelionato. Eu acho que tem que ser punido severamente, tem que fazer bloqueio de bens. Tem que fazer uma varredura nessa empresa para evitar que eles disfarçam do pouco que ainda tem.